E olha, uma mulher acabou tendo a moto depredada e furtada pelo ex, pelo ex-companheiro, que após um período de agressões e ameaças dentro do relacionamento, não aceitou o término e acabou partindo para a agressão física. E mesmo aí separados, ele passa muitos dias perseguindo a ex, ou seja, um inconformado. Vamos ver. No início da noite desse domingo, uma mulher de 38 anos procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-convivente. A vítima, que estava de plantão trabalhando na Avenida Egidio Tomé, na rua Egidio Tomé, em uma transportadora, relatou que uma colega de serviço teria avistado o ex-convivente, o ex-namorado, quebrando a moto dela, que estava no estacionamento, colocando dentro de um carro e fugindo. A mulher ligou para a Polícia Militar para informar as características do veículo, um veículo Gol, daquele modelo quadrado, ano 1990, e informou aos policiais o possível paradeiro. Mas nada foi encontrado. A mulher, na delegacia, relatou que já havia sido agredida e ameaçada pelo ex-convivente, que após o término do relacionamento, as perseguições continuaram, que há 30 dias o autor teria invadido a casa dela após pular o muro e começar a agredi-la na frente da filha dela, uma adolescente de 14 anos, que acabou testemunhando tudo. O caso foi registrado como violência doméstica, dano, furto e também por perseguição. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. A Delegacia de Atendimento à Mulher, Adam, pretende convocar o rapaz para prestar esclarecimento e, quem sabe, conseguir reaver o bem da vítima, que foi subtraído pelo autor no início da noite de ontem.